Resolva esse problema aqui pra mim, por favor Ele é pra burro, ele não pensa nem de hoje Passa a caneta e de OSME e pronto Laércio não resolveu, pronto Tá resolvido, olha aí pessoal Vai ficar arretado no raio pessoal Tá vendo, uma cerquinha assim arretada pessoal É, aí Buxudo aí, virado na gota, tá vendo É buxudo Aí é máquina de trabalho mesmo pessoal Tá vendo pessoal Ficar aqui na medida Viro daqui pessoal Tá vendo, lá pra frente Vai dar uma cerquinha boa arretada pessoal Vai ficar na medida Tá vendo Aí a graviola aqui fica toda Fechada por aqui Não, é Era, tá atrapalhando Aí termina de marcar o resto lá Porque já Já tira a corda Tá vendo pessoal Tá vendo pessoal Ficar arretado pessoal Fazer a cercazinha aqui pessoal Na medida É Ó aqui pessoal Tá vendo pessoal Marcando tudo aqui direitinho pessoal Aqui fazer a cerca Pronto, aí do jeito que É Do jeito que é Vai ficar Vai ficar bom Vai ficar Vai ficar arretado Aí eu deixo aí Em cada mês desse Aí bota Bota um estaco ou duas Fininha Né O ministério que fica perto da rodagem Mas não fica Não muda o posto Tá na medida do posto Aí não pode se botar dentro Muda o posto E o ministério Quando passar o caçamento Isso tem que ficar Trinta centímetros Longe do caçamento Muda o posto Tá bom aqui Não fica arretado Aqui Na medida Olha aí Tchau